Não acredito Imprevisível Eu sei aonde você quer chegar com essa conversa Se fica junto ou separado já não te interessa Não vejo outro fim pro nosso amor A nossa história acabou Acabou Como a folha que o vento levou Como a areia que o mar carregou Como o fogo que a chuva apagou Acabou o nosso amor Acabou Como a folha que o vento levou Como a areia que o mar carregou Como o fogo que a chuva apagou Acabou o nosso amor, acabou Previsível Eu sei aonde você quer chegar com essa conversa Se fica junto ou separado já não te interessa Não vejo outro fim pro nosso amor A nossa história acabou 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 Como folha que o vento levou Como areia que o mar carregou Como fogo que a chuva apagou Acabou nosso amor, acabou Como folha que o vento levou Como areia que o mar carregou Como fogo que a chuva apagou Acabou nosso amor, acabou Como fogo que a chuva apagou Acabou nosso amor Acabou nosso amor, acabou Acabou nosso amor, acabou